Olá meus amores, tudo bom? E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir por favor para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho das notificações que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Então, vamos continuar esta série que está imperdível, sei que vocês estão esperando a parte 6, que está muito legal. E então, no episódio anterior, o professor malvado deu outra surra no bebezinho Tiranossauro Red Rex e ele não aguentou que as pancadas na cabeça, não aguentou, não resistiu e veio a óbito. Só que a mamãe Tiranossauro Rex chegou bem na hora e encontrou o seu pequeno filhotinho Tiranossauro Rex Red caído no chão morto e ela perguntou o que estava acontecendo e o que é isso. O que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser a reação dela? Será que a bebezinho Tiranossauro vai confessar toda a verdade de uma vez por todas? Vamos descobrir. Mas o que é isso aqui? O que é que meu filhotinho está caído no chão morto? Bora, abrem a boca! Me expliquem o que está acontecendo aqui antes que eu perca a cabeça e saia atacando todos vocês. Calma, mamãe! Calma! Eu posso te explicar, mamãe! Esse professor é malvado, mamãe! Ele que matou o meu irmãozinho Tiranossauro Rex foi ele! Ele que deu uma surra e o meu irmãozinho não aguentou as pancadas na cabeça e acabou falecendo, mamãe! E não é a primeira vez que ele faz isso! É a segunda vez que esse professor malvado bate no meu irmãozinho! Oh, mamãe, faça alguma coisa, por favor! Ah, então quer dizer que foi você, né? Quer dizer que foi você que matou o meu filhotinho, seu maldito! Vem, sai! Deixe minha filha em paz! Sai! Deixe minha filha em paz, vem, brigar comigo! Procure alguém do seu tamanho, seu maldito! Deixe minha filha! Sai, filhotinha da frente, por favor! Vou lhe ajudar! Saia, deixa minha filha em paz! Oi, filhotinha, calma! Saia, deixa minha filha em paz, seu maldito! Socorro! Ai, eu vou cair aqui! Não! Venha cá, venha! Venha me enfrentar, seu maldito! Seu covarde! Ai, socorro! Ai, minha filhotinha, se afaste, por favor! Ai, socorro! Ai, ele está me dando dano! Deixe minha filhotinha em paz, seu maldito! Tome aqui, ó! Então me... Ai, sai, filhotinha daqui, por favor! Ele já está ficando ferido, já estou conseguindo! Sai! Deixe minha filhotinha em paz! Ai, socorro! Tome aqui, ó, seu maldito, seu covarde! Vai enfrentar o... Ai, consegui! Consegui! Consegui, filhotinha! Consegui derrotar este maldito! Graças a Deus! Agora eu perdi o meu filhotinho! O que vai ser de mim? Eu já perdi o meu marido! E agora eu perdi o meu filhotinho! O que vai ser de mim? Qual vai ser o meu destino agora? Agora eu estou sozinha neste mundo! Eu não estou aguentando! Meu Deus do céu! Tiraram todos minha família de mim! Só restou eu! Eu não vou aguentar ficar sozinha neste mundo! E então a mamãe tiranossauro, muito nervosa, com muita raiva, atacou o professor malvado E deu um fim nele! Pois ele mereceu esta morte! Só que a mamãe não está bem! Ela está muito mal! Ela perdeu o seu parceiro! E agora perdeu o seu filhotinho! E agora o que ela vai fazer? Só restou ela e a bebê, última sal! Mamãe! Você está bem, mamãe? Vamos sair daqui, mamãe! Esse lugar me causa arrepios, mamãe! Venha comigo, mamãe! Vamos, mamãe! Sair daqui! Vamos para outro lugar mais seguro! Vamos para aquele lago ali! Venha, mamãe! Meu Deus do céu! Que tragédia! O que está acontecendo com a nossa família, mamãe? Eu não quero mais perder ninguém, mamãe! Eu não quero te perder, mamãe! Venha, toma um pouco de água aqui, mamãe! Você está precisando! Você está muito nervosa, mamãe! Meu Deus do céu! E agora, mamãe, como você está? Você está se sentindo um pouco mais tranquila? Você brigou muito feio com aquele professor malvado, mas graças a Deus você conseguiu derrotá-lo! Ele me bateu, mamãe! Ele conseguiu me bater ainda, mas fique tranquila, mamãe! Eu estou com você para o que der e vier, mamãe! Por favor, não fique assim! Eu não gosto de ver você assim, mamãe! É, minha filha! Era para eu ter escutado vocês quando vocês me disseram que não queria ir para a escola! Poxa, por que vocês não me contaram a verdade? Eu tinha tirado vocês de lá antes que o pior tivesse acontecido, mas agora já é tarde demais! Eu perdi o meu filhotinho! O meu único filhotinho que Deus me deu! Que o meu parceiro deixou na terra para mim! E agora? O que vai ser de mim? Estou sozinha! Eu não aguento viver assim! Eu estou muito mal! Eu não vou conseguir viver assim sozinha! Minha vida não tem mais sentido, minha filha! Não, mamãe! Não fale assim! Você fala assim como se eu não estivesse existindo! Eu estou do seu lado, mamãe! Eu sei que eu não sou sua filha de verdade, mas... Eu te amo como se fosse a minha mamãe! Oh, mamãe! Não fale assim, mamãe! Eu fico com tanto medo quando você fala assim! Eu fico muito triste! Meu irmãozinho se foi, mas... Eu me sinto culpada por isso! Por não ter feito nada na hora! Mas, mamãe! Por favor, não fale assim! Poxa, minha filha! Me desculpa! Mas é porque eu não estou bem mesmo! Eu não estou bem! Eu não sei nem o que falar, minha filha! Mas me perdoe! Filha, você não está com fome, não? Você não quer comer nada? Eu não estou com fome, não, filha! Eu só quero pensar na minha vida! Eu quero sair daqui! Minha vida não tem mais sentido, não! Se eu pudesse tirar minha vida, eu acho que ia resolver todo o meu problema! Não, mamãe! Pelo amor de Deus! Não fale isso! Por favor! Não fale isso nem brincando! Pelo amor de Deus, mamãe! Você tem que viver muito! Você tem a mim, mamãe, para contar comigo! Por favor, mamãe! Para com isso! Você não está sozinha! Não me fale umas coisas dessas! Porque eu vou ficar preocupada com você! Então, passou-se alguns dias, e o pior aconteceu! A mamãe está muito doente, ela está com uma terrível depressão, por conta do falecimento do seu filhotinho, por ter perdido seu parceiro, ela não está aceitando esta perca, por isso ela está assim, ela está muito doente, a bebezinha Ultima Saulo, ela está muito preocupada com a sua mamãe adotiva, pois ela não quer ficar sozinha novamente, ela quer muito cuidar de sua mamãe, só que a mamãe só pensa em morrer, em morrer, que quer morrer, que não quer ficar sem o filhotinho dela, ela está muito doente, e agora, o que vai ser desta família? Vamos descobrir! Mamãe! Mamãe, você está melhor, mamãe! Come alguma coisa, mamãe! Já tem dois dias que a senhora não quer comer nada, mamãe! Mamãe, você está muito doente, você só está falando muitas palavras pesadas, mamãe! Estou com muito medo e muito preocupada com você! Filha, não se preocupe comigo não, minha filha, eu não estou sentindo nenhum pingo de fome, eu só queria meu filho aqui do meu lado, eu queria meu redzinho aqui, por quê? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi o meu filho? Já tinha perdido o meu parceiro? Agora estou sozinha, não tem sentido a minha vida, eu vou morrer, filha, você vai ficar bem? Não, mamãe, não fale isso! Por favor! Não faça isso comigo, não! Não me abandona dessa forma, não! Oh, mamãe, não fale assim! Eu me sinto uma insignificante quando você fala desta forma comigo! Eu sei que eu não sou a sua filha de sangue, mas eu te amo demais, mamãe! Estou muito preocupada com você! Eu acho que eu vou pedir ajuda porque eu não vou aguentar ver esse sofrimento por mais tempo, não! E então, a bebezinha muito desesperada tenta sair para pedir ajuda, pedir socorro, pois a mamãe dela está muito estranha! A mamãe Tiranossauro Rex está muito diferente, ela está com uma terrível depressão e só pensa em morrer. Só que a bebê Ultimassauro, ela tem muito medo de deixar sua mamãe sozinha e sair para pedir socorro, pois a bebê Ultimassauro não sai do lado de sua mamãe por nada nesse mundo e com muito medo da reação dela. Minha filha! Fique aí, minha filha, que eu estou indo aqui! Não, mamãe, volte aqui! A senhora vai pra onde? Calma, minha filha, fique aí! Eu vou aqui resolver a minha vida de uma vez por todas! Não, mamãe, por favor, o que a senhora está pretendendo fazer? Volte aqui, mamãe! Mamãe! E agora, o que a mamãe Tiranossauro Rex está pretendendo fazer? Pra onde ela está indo? Filha, eu vou lhe dizer uma coisa, não se preocupe comigo não, eu vou resolver minha vida, eu vou, eu não aguento mais viver nesse sofrimento, então eu acho que se eu morrer é melhor para mim, eu não aguento mais viver sem meu parceiro e sem meu filho, eu acho que eu vou pular daqui, minha filha e você vai ficar bem, se cuida, viu? Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, volte aqui e não faça isso! Mamãe, pense bem antes de fazer uma merda, mamãe, pelo amor de Deus, isso não vai resolver nada, isso não vai trazer meu irmão de volta, mamãe! Volte aqui e olha pra mim, mamãe, você não está sozinha! Você só está doente, mamãe, precisa de ajuda? Eu estou tentando lhe ajudar, mas você não está deixando? Meu Deus, alguém me ajuda! Mamãe, não faça isso, olhe pra mim! Não, filha, fique aí, você não vai me impedir de fazer nada, eu vou fazer isso, pois é melhor para mim, vai resolver meu problema de uma vez por todas, é melhor para mim, filha, fique bem, não venha atrás de mim! E então, galerinha, vocês querem a continuação dessa série que está muito top? Então, por favor, já se inscreva aí no meu canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem o próximo episódio, que está imperdível, está muito top! Será que a mamãe vai fazer esta terrível tragédia? E o que será que a BB Ultimassauro vai fazer para impedir? Você só descobrirá no próximo episódio! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até as próximas e beijos!